O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe conosco as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Estudantes de Educação Física participam do projeto de extensão de artes ginásticas da UFPR. O projeto oferece aulas gratuitas e é destinado a crianças da comunidade. O projeto de extensão de ginástica artística da UFPR tem 21 anos e atende gratuitamente mais de 140 crianças por semestre. A iniciativa promove a integração entre estudantes da universidade e a comunidade. A gente faz na prática. Fazemos na prática de que maneira? Os projetos integrados a gente alia que os acadêmicos de educação física, do curso regular de educação física, possam estar aqui no projeto ministrando aulas para as crianças e adolescentes da comunidade em situação real de ensino. E na prática, os estudantes de educação física têm a oportunidade de aprender ainda mais sobre a atuação na área da ginástica artística. Tem a matéria de esportes ginásticos, que contempla todos os esportes ginásticos e os fundamentos ginásticos também, mas não é muito específico, né? Então aqui a gente tem essa oportunidade de se aprofundar mais na ginástica artística. Então eu vim aprender bastante coisa aqui com o projeto, tanto sobre o esporte, quanto sobre essa questão da didática e de como me posicionar como professora mesmo, que é o que eu vou seguir daqui pra frente. O aprendizado é válido para os estudantes de educação física, que podem aplicar o conhecimento adquirido na teoria. E também agrega valor para os alunos de ginástica artística, que praticam o esporte e ainda se tornam mais disciplinados com a rotina dos treinos. Minha filha tinha algumas questõezinhas de desafios que ela não conseguia superar. Tudo que ficava difícil ela travava, não avançava. E aqui no projeto ela conseguiu um diferencial nisso. O resultado do esforço e da dedicação do coordenador, dos professores e dos pais pode ser visto na forma como os alunos expressam seu carinho pelas aulas. Aqui é um dos lugares que eu mais gosto. Eu fico esperando o dia inteiro, porque a ginástica artística é tudo pra mim. Tipo, quando eu tô fazendo aqui, eu esqueço dos meus problemas, esqueço de tudo e só concentro no meu movimento. Então é muito bom. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC, abriu ontem as inscrições para o curso de Extensão Universitária Teorias do Movimento da Dança. Até o dia 29 de março, pessoas com 16 anos de idade ou mais, de toda a comunidade, podem preencher uma das 50 vagas disponíveis. Com carga horária de 30 horas, o curso é promovido pela Unidade de Dança da UFPR e é gratuito. As inscrições podem ser feitas no período da tarde, das 14 às 18 horas, na sede da Unidade de Dança Moderna, que fica no segundo andar do Prédio Histórico da Santos Andrade. As aulas começam no dia 4 de abril. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná participam de uma expedição científica na Serra do Amolar, situada no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A coleta de insetos, moluscos e plantas medicinais vai auxiliar no reconhecimento de novas espécies da biodiversidade da região e a produção de antibióticos para o controle de bactérias multiresistentes, assim como potenciais agentes citotóxicos contra as células tumorais. O Departamento de Zoologia e Genética e o Centro de Estudos do Mar da UFPR compõem a expedição, da qual participam ainda muitas sociedades e instituições científicas do Brasil, como o Instituto Butantan e o Hospital Albert Einstein, e universidades públicas e privadas de todo o país. A UFPR TV produzirá conteúdo especial sobre a jornada dos nossos pesquisadores nessa linha de investigação bastante promissora. O Carnaval já ficou para trás, mas com a nossa agenda cultural você vai ficar por dentro do que fazer nesse final de semana. O Corpo em Terapia é um documentário que retrata o processo terapêutico intensivo adotado em três pacientes. A evolução de Roberta, Pedro e Tânia coloca o diálogo da razão com o corpo em contato com o resgate da dimensão, da transcendência e do encontro com nós mesmos. O documentário está em cartaz na Cinemateca de Curitiba desde 7 de março e vai até o dia 15. As exibições acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, sábados e domingos, às 4 horas da tarde, exceto nos dias 9 e 11. Os ingressos vão de R$ 5 a R$ 10. E ao longo de todo o mês de março, as casas de leitura de Curitiba estão com uma programação especial. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e ao aniversário de Curitiba, as casas da leitura oferecem obras literárias escritas por mulheres paranaenses. As obras estão disponíveis para leitura local e empréstimo. E entre esses especiais, está o varal literário com poesias escritas por mulheres, que acontece na casa de leitura Hilda Hust, localizada no Capão da Embuia. O funcionamento é das 9 às 14 horas, de segunda a sexta, do dia 6 a 15 de março. Maiores informações você pode encontrar no site da Fundação Cultural de Curitiba. A entrada é livre. E no Museu da Fotografia, acontece a exposição Curitiba Aérea Lírica Urbana. A exposição é do fotógrafo Guilherme Pupo e mostra a cidade de ângulos inusitados. Além das fotos, os visitantes também podem assistir aos vídeos produzidos pelo fotógrafo com uso de drone. A exposição vai até o dia 26 de março, é gratuita e tem classificação livre. Por acaso, você já sabe se a chuva pode aparecer de surpresa neste final de semana? Então, não fique na dúvida. Confira agora na previsão do tempo. As temperaturas estão elevadas em todas as regiões do Paraná nesta sexta-feira. Destaque para Palotina e Pontal do Paraná, que chega aos 33 graus. Apesar do clima quente, a previsão é de temporais isolados durante a tarde, devido a uma frente fria que está se deslocando do Rio Grande do Sul para os outros estados da região. Por isso, o final de semana segue chuvoso. No sábado, os termômetros marcam máxima de 28 graus em Curitiba e de 31 em Matinhos. E no domingo, mais chuva para Jandaia do Sul e Toledo, com máxima de 26 e 27 graus. Esta edição do UFPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Agora, a UFPR TV te deixa com uma bela homenagem a todas as mulheres, alunas, servidoras, professoras da Universidade, que são a razão de toda a vida e dinamismo da UFPR, ontem, hoje e sempre. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A mulher não precisa de um dia para ser lembrada. Ela ainda precisa deste dia para ser respeitada. Quando todos nós entendermos que o lugar da mulher é onde ela tiver vontade de estar, não precisaremos marcar data no calendário. O ventre da humanidade, a força da natureza que mais nos aproxima da criação. A sutileza da pétala e a força vibrante de um furacão. Os dois juntos, lado a lado, dentro do mesmo coração. Ah, mulher! Que no futuro todos os seus dias sejam de respeito e admiração. Enquanto ele não chega, desejamos que seu dia tenha sim muitas flores e muitos abraços, mas que eles sejam acompanhados sempre do mais fino trato. Quando o destino é a igualdade, é importante que a gente dê diariamente ao menos um passo, sabendo que é dentro de casa onde se começa a estabelecer este laço. A mulher brasileira, mulher forte e guerreira. A que batalha a vida e aprendeu com a primavera a ser cortada e voltar sempre inteira. A você, mulher estudante, servidora, docente. A você, mulher trabalhadora e do eterno batente. Deixamos mais do que apenas os nossos parabéns. A vocês que atuam no palco da vida até quando os holofotes parecem estar apagados, deixamos nossas palmas e o mais sincero, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.